Fala pessoal, Michele De Luca, diretora da Junesse, hoje falando dessa linha que eu sou apaixonada, nossa premiadíssima, nossa linha Luminesse, redefinindo a juventude. Para quem não sabe, a linha Luminesse é da marca Junesse, que tem a proposta, e se a sua idade fosse apenas um número? Para a Junesse, na verdade, é. E nós temos uma linha completa que vai intensificar a sua saúde, o seu bem-estar e a sua juventude. São produtos que trabalham em sinergia uns com os outros, de dentro para fora, de fora para dentro. Se você não conhece o restante da linha, vale a pena você dar uma olhada com carinho. Nesse vídeo específico, eu vou falar especialmente dessa nossa linha, para você ter uma aparência mais jovem e radiante. Então, entendendo um pouquinho, a linha de anti-envelhecimento e cuidados da pele Luminesse, ela vai melhorar linhas finas, rugas, vai trazer um brilho único para a sua pele. Ela foi desenvolvida por dermatologista e a fórmula tem um exclusivo e patenteado APT200, a nossa fórmula patenteada, que são os fatores de crescimento de células-tronco humanas aplicadas em cosméticos. Então, a sua pele vai ficar mais jovem, mais suave, mais macia. Para a gente poder entender, é legal a gente saber como que funciona o envelhecimento da pele. Leva décadas para se tornar visível, mas é interessante que a partir dos 25 anos você já comece a ter alguns cuidados, né? Porque você vai vendo que as camadas da pele vão começando a passar por alguns processos que vão dando início ao envelhecimento da pele. O que vai acontecer? A textura vai começando a ficar irregular, a descoloração e pigmentação vai ficando irregular, a perda do tônus, da elasticidade, as rugas, a flacidez. Aqui na foto está a mão de uma criança, você vê como que é, né? Toda lisinha, toda firme. E aqui uma mão de uma pessoa mais idosa. Isso acontece no seu rosto, isso acontece no seu corpo. Então, é importante que a gente entenda para a gente poder se cuidar. Aqui eu vou falar de alguns fatores chaves que podem acelerar o envelhecimento da sua pele, tá? Naturalmente vai acontecer, né? Mas a gente tem algumas formas de poder retardar isso com a nossa linha. Então, oxidação. Eu gosto muito desse exemplo das maçãs. Elas mostram como que o estresse oxidativo quebra as células, causando o envelhecimento prematuro. Então, aqui a primeira maçã está fechadinha, novinha, né? Na hora que ela teve contato com o ar, com o externo, ela já começa a sofrer o envelhecimento, tu começa a ficar mais amarelada e aí você vê o último resultado. E com a nossa célula é a mesma coisa, tá? Quando ela é atacada por radicais livres, ela começa a ficar com estresse oxidativo. O que é esse estresse oxidativo? É um desequilíbrio entre os radicais livres e as defesas antioxidantes da pele. Então, os sinais visíveis do envelhecimento podem ser afetados por esse estresse oxidativo, tá? Que está uma pele jovem, uma pele já com algumas linhas de expressão. Outro fator que é chave no envelhecimento da pele é a glicação. Quando a gente fala de glicação, a gente está falando de moléculas de açúcar no corpo que vão se ligar aos aminoácidos do colágeno e da elastina, produzindo produtos finais de glicação avançada. Então, esse processo, ele ainda é mais estimulado pela luz UV. Então, se você toma muito sol sem proteção, às vezes usa, mesmo dentro da sua casa, né? A gente tem essa luz UV presente e ainda consome açúcar. Isso tudo vai acelerar o processo de envelhecimento. Você vai vendo nas figuras aqui abaixo o que vai acontecendo, né? Com as nossas moléculas aí, com o nosso colágeno e assim vai acontecendo o envelhecimento da nossa pele. Como eu falei, a exposição da luz UV pode ser responsável por até 80% dos sinais visíveis de envelhecimento. A gente sabe que sol é muito bom pra pele. A gente precisa dele, né? Mas o excesso ou essa exposição, ele também vai fazer com que a pele envelheça mais cedo, tá? E falando, então, de como redefinir você com a nossa linha poderosa. Eu gosto muito dessa foto. Eu gosto de mostrar ela logo no começo, que é pra você entender. Essa mão é de uma distribuidora nossa, que ela começou a passar só em uma das mãos pra ir acompanhando a melhora. Aqui ela usou a linha completa, a luminesce, né? Então, você vê que uma mão dela continuou o envelhecimento e na outra, olha o processo como foi retardado. E eu já tive a oportunidade de pegar na mão dela, né? E você vê, uma você puxa, a pele estica, né? Você sente ela mais flácida e a outra tá firme, parece pele de bebê. Então, imagina isso no seu rosto, né? Às vezes a gente fica pensando muito em depois corrigir o que já aconteceu. Acaba gastando um dinheiro absurdo em clínicas de estéticas e não cuida da prevenção ou da reparação mesmo do que já aconteceu com essa linha poderosa que a gente tem. E é importante entender que não é qualquer linha, não é qualquer produto. Você não vai achar em qualquer prateleira. Esse é um produto exclusivo, você só consegue com o distribuidor autorizado da Junesse. E ele foi criado com a tecnologia APT200, de fatores de crescimento de célula tronco humanas, tá? Por quem que ela foi criada? Pelo doutor Nathan Newman. Essa linha pra pele possui o APT200, essa tecnologia avançada de peptídeos, com mais de 200 fatores de crescimento de célula tronco humana, que desencadeia uma mensagem da juventude. Esses 200 fatores, cada fator é uma mensagem. Cada um vai atuar numa necessidade da sua pele. E ele vai ajudar a manter a sua aparência mais jovem, mais suave, mais macia, tá? Essa é uma nova abordagem de cuidados da pele. Ela é a única que tem 200 fatores, tá? Exclusivos da marca Luminesse e Envy. Aqui, se você não conhece, a linha Envy é uma linha de maquiagem spray da Junesse, que na maquiagem tem os fatores de crescimento. Então, deixo aqui um parênteses pra você conhecer, que vale muito a pena, tá? Essa linha Luminesse Skincare vai trazer vitalidade jovem e brilho pra sua pele. Vai reduzir as linhas finas e rugas e vai trazer o seu brilho único, tá? E o que que são esses polipeptídeos que a gente fala, né, dos fatores de crescimento? São cadeias de aminoácidos essenciais pra célula. As células-tronco produzem fatores feitos a partir de aminoácidos. Os aminoácidos são blocos de construção das proteínas. Os aminoácidos se combinam pra produzir esses polipeptídeos. E os polipeptídeos se combinam pra formar proteínas. Então, resumindo, né, eu não sou especialista, eu sou uma consumidora apaixonada do produto. Mas eu sei que tem algumas pessoas que gostam, né, que entendem mais e que querem entender a fundo da onde vem essa tecnologia. Então, os aminoácidos vão se tornar polipeptídeos que vão melhorar as proteínas, tá? Então, resumindo a isso, e pra gente entender algumas características do Luminesse, esse APT200 é exclusivo pra Junesse. Ninguém mais no mundo tem isso. É uma patente da Junesse, tá? A gente sabe que tem alguns cosméticos por aí que tem 60 fatores de crescimento, mas quando você vai ver, eles são vegetais. Eles não são com essa propriedade que a gente tem. Ele não tem parabenos, sulfatos, produtos químicos agressivos e secantes, tá? Hidroquinona e fitalatos. E com o uso contínuo da linha Luminesse, você vai manter a sua pele jovem. O que é legal saber? Um estudo clínico de autoavaliação realizado pela AMA, com participantes de todo tipo e todos os tomos de pele, durante oito semanas, apresentou uma resposta. 100% dos participantes entrevistados recomendariam Luminesse pra um amigo depois de usar o produto por quatro semanas. E aqui eu deixo um adendo. Essa apresentação é sobre o produto, mas existe um negócio de Unesse. Então, se você tiver visão empreendedora, se você conhecer alguém que gostaria de trabalhar com a marca, poder expandir ela com a gente em 140 países e ainda em expansão, pergunta pra pessoa que te enviou esse vídeo, porque vale a pena. Se você gosta de indicar pras pessoas, né? Essa é uma linha premium que todo mundo que usa gosta de recomendar, tá? Então, 100% das pessoas que usaram, recomendariam. E aí, a experiência com resultados comprovados, né? Dessa pesquisa que foi feita, 93% concordam que a pele apareceu significativamente mais radiante em duas semanas. 93% concordaram que a pele estava mais saudável e mais jovem em quatro semanas. 90% concordaram que a pele aparecia significativamente mais macia, suave durante duas semanas, tá? Então, falando detalhadamente de cada um dos produtos dessa linha. Esse foi o primeiro por qual eu me apaixonei. Eu não usava produto nenhum, mas realmente quando você sente um produto de qualidade, e produto de qualidade rende, você sente, né? Você vai usar, você usa ele como uma pedra preciosa, é incrível. Então, é um gel de limpeza suave pra você usar durante o dia, que vai deixar a sua pele mais iluminada e macia. Ele vai limpar, fazer uma microesfoliação de células mortas, vai preparar a sua pele pra receber o restante da linha. Então, ele potencializa o que vem a seguir, tá? Dos ingredientes chás, a gente tem o chá verde, a vitamina A, a vitamina E. Nós temos três ácidos, tá? De forma bem leve pra que você possa usar, mas ele faz uma limpeza que eu nunca tinha experimentado até provar esse produto, tá? Ele vai limpar as impurezas, vai esfoliar a pele, deixar mais macia, vai preparar pra rotina de cuidados, e é livre de produtos químicos fortes, secantes, fitalatos, parabenos e sulfato, tá? Dentro da pesquisa, 90% das pessoas concordam que a pele não fica seca após a limpeza por quatro semanas, tá? E aqui, pra quem quiser saber o modo de usar, pode pausar o vídeo e ler com calma. E aqui, falando do nosso poderosíssimo serum, nosso best seller, nosso produto mais premiado, nosso produto mais vendido. Esse é o nosso serum, a nossa pedra preciosa da linha Luminesce. Ele é o que tem a maior concentração do APT200, que é a nossa fórmula exclusiva. Ele vai realçar o brilho da sua pele, ele tem ingredientes botânicos, e ele vai revitalizar a sua pele, é incrível os resultados que a gente tem. Dos nossos próprios distribuidores, se você não provou, usa, é um produto premium, você vai pegar uma gotinha e aplicar, ele parece um gelzinho, tá? E ele vai reduzir a aparência das linhas de expressão, vai ajudar com os antioxidantes e vitaminas, ele vai renovar a uniformidade do tom da sua pele, e ele não tem os produtos químicos, tá? Vale a pena você dar atenção pra esse produto, porque ele realmente é incrível. Aqui também tem a forma de usar ele. E falando do Flawless, apesar do serum ser completíssimo, a gente usava ele pra várias coisas, inclusive pra questão de descoloração, mas tinha pessoas que queriam um produto específico pra manchas, tá? E essa fórmula iluminadora não é oleosa, ela faz uma proteção na pele, ela tem a vitamina B3, tem o fator de crescimento, e ele vai trazer uma luminosidade ideal e vai uniformizar os tons da sua pele, tá? Então ele reduz a hiperpigmentação e as imperfeições, além de suavizar a sua pele com brilho radiante. Então ele vai minimizar a pele, se você tiver tons diferentes na pele, você vai passar no rosto inteiro e ele vai uniformizar, ele melhora a aparência dos poros, ele não tem os produtos químicos, então assim, se você tem problema de manchas, esse produto vai te ajudar bastante. Aqui tá a forma como você vai utilizar, e a gente mostra aqui também pra quando você quer usar toda a linha, onde você vai encaixar cada um dos produtos. Agora falando do daily, esse é um também que eu não consigo ficar sem, porque ele faz uma proteção, ele é um hidratante diário que você vai usar durante o dia, só que ele tem alta performance e ele tem fator de crescimento de célula tronco humana, mas ele tem também o fator de proteção solar número 30. Então ele não é um hidratante pra você passar e ir pra praia, mas ele é um hidratante que ele vai te proteger dos fatores diários, só que se você for ao sol, ele vai proteger a sua pele, mas vai deixar a parte boa do sol entrar, a parte que você precisa, tá? Então ele é pra todos os tipos de pele, ele vai fazer uma hidratação duradoura, né, pra reduzir as linhas finas e a aparência seca da pele. Então ele tem vários extratos de fruta e legumes e ele tem a tecnologia também a PT200. Ele vai proteger a pele dos raios solares prejudiciais com um fator de 30, ele refresca, ele é muito leve na hora de passar e ele tem vitaminas e antioxidantes. Ele vai hidratar, sua pele vai ficar mais macia e livre de produtos químicos, tá? 96% das pessoas concordam que a pele fica muito mais macia em 4 semanas. Aqui tá como você vai aplicar ele, ele rende bastante, né, eu gosto muito porque você aplica um pouquinho e produto bom ele acaba aderindo na sua pele de uma forma muito gostosa. O Night, depois do Serum, né, é o que tem mais concentração de fator de crescimento de celular tronco humano, tá? E ele é um creme noturno que ele vai refrescar e vai reparar os sinais do envelhecimento enquanto você dorme. Eu gosto muito desse produto porque às vezes eu esqueço de passar, mas o da noite eu sempre lembro, né? E ele é formulado com o fator de crescimento e ele vai reduzir essas linhas, né? Se você olhar tudo que tem nesse produto, eu tô fazendo uma apresentação muito leve, mas a gente tem um canal que se chama Longevity TV, onde o cientista vai te falar de cada produto. Se você é uma pessoa que gosta de entender a fundo a tecnologia que tem nesses potinhos lindos aqui, vale a pena que você assista, tá? Então ele tem as vitaminas antioxidantes, ele vai fazer uma hidratação profunda na sua pele e ele vai restaurar a luminosidade sem os produtos químicos, tá? Também 100% das pessoas relataram que ficou muito mais macio, suave, hidratada a sua pele em 4 semanas. Aqui é como você vai aplicar. Ele tem uma espátula, tá? Pra que você não coloque o dedo diretamente nele, pra não contaminar o produto e depois você passar no seu rosto. Como ele é um produto que você vai abrir, né? Muitas pessoas preferem esse tipo de pote. E falando da máscara de lifting, eu amo essa máscara. Eu gosto de usar ela pelo menos uma vez por semana. Ela é como se fosse uma colinha que você vai passar no seu rosto, você vai dar um tempo e na hora que você retirar, você vai ver já na hora, né? Você já percebe um lifting, um up na sua pele, uma melhora total da sua pele. Ele vai retirar as células mortas, vai trazer uma pele mais firme e mais jovem, tá? Ela é bem assim, tem pepino, tem raiz de chicora, é bem gostosa. Ela vai esfoliar pra uma limpeza profunda, vai iluminar e vai reforçar a aparência jovem da sua pele, tá? Não tem produtos químicos fortes, como toda a linha Luminesce. E 87% das pessoas concordam que fica mais firme a sua pele após a remoção da máscara, tá? Aqui tá uma foto de como a gente faz essa aplicação. E aqui vai falando como que você deve usar. Agora falando do corpo, né? Que a gente cuida do rosto, mas obviamente que a gente quer também cuidar do nosso corpo. E eu gosto muito desse produto e eu gosto de usar ele associado com o nosso Nutricosmético na Aara. Ele faz uma associação maravilhosa se você quer cuidar do seu corpo, da firmeza da sua pele, né? Então você consegue fazer um tratamento de dentro pra fora e de fora pra dentro. Esse é um creme hidratante. Ele é bem enriquecido com extrato de frutas e legumes. E ele vai nutrir a sua pele. E assim, ele tem benefícios assim, você pode usar da cabeça aos pés, né? Ele tem vários benefícios e ele atenua muito a celulite. Algumas pessoas sempre tem melhoras também em estrias, que cada caso é um caso, né? Mas pra mim fez muita diferença em celulite e firmeza da pele, tá? Principalmente se você associar na área chocolate, que é com verissol. Então assim, hidrata, suaviza a pele, refresca e é livre de produtos químicos, tá? Aqui é como você vai aplicar, né? Você vai passar como um hidratante no seu corpo e é legal passar após o banho, tá? Que vai melhorar, a pele tá mais receptiva pra hidratação. Eu vou mostrar um videozinho, ele tá em inglês, mas vale a pena pra você ver como que fica a aplicação desses produtos na sequência, tá? O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro. Esse é o cleanser, é o nosso gel de limpeza profunda. Você vai fazer uma limpeza, vai deixar ele um pouquinho na pele e depois você vai remover. Você pode usar ele de dia e de noite. Agora falando do nosso serum, do Rio de Janeiro. Você vai aplicar de forma bem leve na sua pele e ele tem uma secagem muito rápida. Do Rio de Janeiro. Esse é o Flawless, que é pra manchas. Aplica de forma bem leve. E aí tá o nosso daily com proteção solar, com a cor 30. E na noite você vai usar o nosso Nike. O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro. Ele vem com essa espátula que você vai aplicar na sua pele. E sua pele vai ficar hidratada enquanto você dorme. Essa é a máscara de nipte. E você vai aplicar ela na sua pele. Pode aplicar com as mãos também. Vai esperar ela secar uns 20 minutos. E depois que ela secava, você não tira. Essa é a melhor parte. Você pode usar ela uma ou duas vezes por semana. Esse é o creme corporal. Você passa no seu corpo como um hidratante normal, fazendo massagem. E pode fazer o uso diário. E aqui, falando da linha Luminesce, né? Como que a gente pode fazer essa rotina do dia e da noite? Você vai usar o cleanser, o serum, o flawless e o daily de dia. E se você for usar a linha completa, né? E o noite, você vai usar o cleanser, o serum, o flawless, o night. E o body você pode usar após o seu banho, seja de dia, seja de noite, né? Que ele vai hidratar a sua pele. E a máscara de lifting, a gente recomenda que seja uma ou duas vezes por semana, tá? Com essa rotina, você com certeza vai retardar o envelhecimento. Você vai restaurar aquilo que já estava danificado. E se você ainda não tem essas linhas de expressão, você vai conseguir já um tratamento diário e vai retardar muito o envelhecimento. A gente tem também uma linha para as pessoas que às vezes falam assim, ah, eu não tenho a pele tão danificada, eu quero uma linha mais leve, só de cuidados diários. A gente tem a linha Botânicos, vale a pena que você conheça. É uma linha vegana, ela não tem essa tecnologia do fator de crescimento, mas é uma linha que tem um resultado incrível também dentro da Juness. E aqui, deixo aqui aquele recado, se você é uma pessoa que gosta de indicar, se você é uma pessoa empreendedora, se você é uma pessoa de visão, existe um negócio de Juness. Se você quiser ser um distribuidor da marca, peça informações sobre o modelo de negócios. Fala para a pessoa que te enviou esse vídeo, me apresenta o plano de negócios da Juness. Eu tenho certeza que, mesmo que não seja para você, que seja para alguém que você conheça, vai valer a pena que você conheça como um todo a nossa marca. Muito obrigada. Procure a pessoa que te indicou esse vídeo. Quem está falando é Michelle Deluca. Eu uso esses produtos, eu sou apaixonada. E agora é a sua vez de ter essa experiência. Obrigada.